O dia da votação de 2006, eu estava no Fonseca, Niterói, onde eu morava, inclusive, e eu estava na esquina conversando com as pessoas, encontrando os moradores que estavam indo votar, e eu falava, tô indo votar em você. Aí daqui a pouco toca meu telefone e era o pessoal da Maré, da Nova Holanda, que uma criança tinha sido assassinada na Maré naquele dia. E depois vem a notícia, não fui no Renan, filho da Beta. E a gente já entra no desespero, já começa a ligar pro Freixo, olha, a polícia matou mais um de nós, já matou mais um de nós, e o Freixo sai de Niterói, vai direto pra Maré. Eu entro na Nova Holanda e a gente vai ao comando do batalhão, a gente conversa com a mãe, isso no dia da votação. Ali eu estava fazendo aquilo que 12 anos depois eu fiquei fazendo todos os dias, junto com aquelas pessoas. atendendo essas mães, indo nesses lugares, tentando fazer um Rio de Janeiro que não vivesse aquilo.